Vamos tentar calcular 3 vezes 32. Podemos pôr por esta ordem, mas eu gosto sempre de ter o número maior em cima. Neste caso, é o 32. Escrevo o número menor embaixo. Como o número menor tem apenas um algarismo, o das unidades, ponho debaixo da casa das unidades do número maior. Ponho 3 aqui. Como é evidente, não nos podemos esquecer do sinal da multiplicação. Isto é, basicamente, uma forma de dizer o mesmo. Podemos ler isto como 32 vezes 3. Mas 32 vezes 3 tem exatamente o mesmo valor que 3 vezes 32. A ordem dos elementos da multiplicação é indiferente. Agora vamos tentar calcular. Volto a frisar que esta é apenas uma forma de fazer isto. Há inúmeras formas de o fazer. Quero que tentem perceber porque é que isto funciona. Podemos começar com... Vamos começar com este 3 aqui embaixo. E vamos multiplicá-lo por cada um dos algarismos de 32. Começamos por 3 vezes 2. 3 vezes 2. Segundo a tabuada, e podemos calcular isso mesmo não sabendo a tabuada, é 6. Então, pomos 6 aqui na casa das unidades. Agora vamos calcular 3 vezes 3. Mais uma vez, sabemos que 3 vezes 3 é 9. E como estamos a multiplicar a casa das dezenas, vamos pôr este 9 na casa das dezenas. Assim. E já está. 32 vezes 3 é igual a 96. Quero que tentem perceber porque é que isto funciona. Vou dar-vos uma pista. Vou dar-vos uma pista que ajudará a esclarecer porque é que isto funciona. Lembrem-se, 3 vezes 32 é o mesmo que 3 vezes 30, mais 3 vezes 2. Se encararmos o exercício desta forma, estaremos a abordá-lo exatamente como o fiz, através deste processo. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 30 dá 90. Se adicionarmos os dois, dá 90 mais 6, que é 96.